E agora, vai meu prefeito Fabiano! Muito bem, e a reportagem do blog de Assis Trabalho da Web Rádio Petrológica diretamente aqui do Parque João Pernambuco Hora de que acontece o sorteio de uma moto zero quilômetro Diabo! Grupo São Francisco patrocinando essa linda moto Expectativa pra ver quem vai ser o sorteado pra ganhar uma moto zerinho, zerinho Hoje aqui no Parque João Pernambuco É o patrocínio do empresário Armando Rodrigues de Almeida O número é 641, 1, 641, 2, 641, 2, 641, 2, e quem? É, o primeiro número foi sorteado 641 E quem não estava aqui perdeu uma moto zerinho, zerinho Lembrando que o patrocínio é o sorteio É, por meio da Prefeitura Municipal de Petrolândia Mas é um patrocínio do empresário Armando Rodrigues de Almeida Primeiro número, não apareceu ninguém E agora? Quem vai levar essa linda moto, levanta a mão! Vai! Hoje, dia 25 de setembro de 2022 Dia em que Petrolândia celebrou a passeata dos vaqueiros A procissão seguida de missa dos vaqueiros Agora, está acontecendo aqui os sorteios Vários sorteios já foram realizados E o último agora é uma moto zero quilômetro E a reportagem do blog dia 6 de maio Na web Rádio Petrolândia Fazendo aqui o registro Até agora, dois números foram chamados E os sortudos não estavam aqui Quem sabe agora, quem sabe agora O empresário Armando Rodrigues Que é o patrocínio Dessa moto zero, zero Quem sabe agora Número 20 É 20? Agora É Número 1 De rombo! De rombo! De rombo! De nome de rombo! De nome As palavras do empresário Armando Rodrigues Que é o patrocinador Dessa moto zero, zero Vendo essas coisas boas Que o Fabiano tem feito Com Petrolândia E eu não podia ficar de fora De estar dando atenção Aqui a todos vocês E a Fabiano, prefeito Muito obrigado a todos Está aí as palavras do empresário Armando Rodrigues Muita expectativa aqui no pátio Muita expectativa aqui no pátio Já foram chamados três números E ninguém se encontrava aqui presente Do parque João Pernambuco E agora o prefeito Fabiano Jacques Marques Vai se pronunciar E lembrando que por enquanto Nenhum número foi chamado Foram chamados três Mas só vale claro Se o participante O vaqueiro estiver aqui Vaqueiro ou vaqueiro Estiver aqui presente ao evento Oitava Um sucesso absoluto E eu quero agradecer aqui A toda vaquerama Que está aqui ainda esperando É por essa moto Que foi presenteada pelo grupo São Francisco na pessoa de Armando Agradecer a toda a comissão Que está organizando essa festa maravilhosa Para o ano Que ainda vai ser melhor ainda E o número que foi sorteado agora Foi o 20 Eu não sei quem tem aí Número 20 Número 20 Número 21 Número 22 Número 22 Olha Está pintando ali Está pintando ali O venhador de uma moto Zerinho Zerinho Uma moto Zerinha Zerinha É o cidadão ali Que está vibrando Claro Tem que vibrar Eita Vai haver uma moto Zerinho 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 Vai haver a conferência Vai haver a conferência Samba aqui Samba aqui O venhador da moto O venhador da moto O grupo do São Francisco Patrocinado pelo Arvado Rodrigues Arvado Rodrigues Fabiano Fabiano Olha o arco aí Está com a camiseta Viu Vem da camiseta Marcanheco Vem aí Vamos registrar aqui Fazer um registro aqui Fazer um registro aqui O ata pega de coisa O mato do marido que vem Nós estamos lá na A Lagoinha Vem pra cá meu cavaleiro Vem pra cá Vamos deixar aqui a foto Nome Olha pra cá Jackson Jackson De onde Jackson? Aldeia Locadoro Aldeia Locadoro Jackson Seu nome completo Seu nome completo Jackson Carlos dos Santos Jackson Carlos dos Santos Representando aqui A Fazenda Lagoinha Aqui Bora aqui Pode falar Pode estar rodando Aí o Jackson É Primeiramente quero Parabenizar Ao perfeito Fabiano Por esse dever Aqui o ganhador Da moto Zero quilômetro O Jackson Representando a Fazenda Lagoinha Estamos aqui Para Representar E fazer O presente A Fazenda Lagoinha Representando aqui A Fazenda Lagoinha Vou ter Cole aqui Estando aqui Juntos Toda hora Sempre Valeu Obrigado Valeu Jackson Muita emoção Muita emoção Ganhar A moto Agora o empresário Agora o empresário Mando E o prefeito Fabiano E o demais companheiro Fazendo entrega Da moto O registro Da moto Zerinho Zerinho Agora Ficou um pouquinho Uma resta Aqui Vamos ver Ficou um pouquinho Aqui 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 Fazenda Lagoinha Foi Petrolândia Pronto Estamos fazendo aqui O registro Da moto Zerinho Zerinho Que o Jackson Acaba de arrematar Aqui Dentro Aqui no parque João Pernambuco Então tá aí É o encerramento É o encerramento Dos sorteios Lembrando que Já estamos se aproximando Já se aproxima Das três Já se aproxima Das três Hora da tarde Desde Zerinho Desde Zerinho Que aconteceu Este grande evento Aqui em Petrolândia A procissão seguida De Missa Dos vaqueiros Em 2019 Foi a última Que tinha acontecido 2020 2021 Não aconteceu Por causa Da pandemia E agora Todos puderam aí É Cobrir Esse dia Margante Maravilhoso É mais uma edição Da missa Da procissão Missa do vaqueiro Já aconteceu A procissão Lá de cedo Posteriormente A missa Os sorteios As homenagens Aos vaqueiros E agora Jax Foi o grande Empecedor Da moto Zerinho Zerinho É um sorteio Proibido É uma iniciativa Da prefeitura De Petrolândia Mas o sorteio Da moto Foi patrocinado Armando Rodrigues De Almeida De Almeida Houve outros sorteios Também Antes do sorteio Da moto Aconteceu Outros sorteios Todos patrocinados Por comerciantes Por pessoas Comércio Pessoas físicas Aqui do nosso município De Petrolândia O Lá de cedo O Lá de cedo Amalho Web Rádio Petrolândia Sempre presente Nos principais eventos Da cidade